Nós separamos, né, por sua mente em foco, uma pergunta que me fizeram recentemente, inclusive nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, Adam, eu não gosto de curtir o carnaval, o que eu devo fazer? Então, algumas pessoas, elas passam o carnaval com a sensação de que perderam tempo, inclusive, ah, eu queria descansar e não descansei, né, ou eu queria aproveitar melhor e não aproveitei. Então, como ainda tem aí alguns dias para você planejar esses feriados, é importante que você use esse tempo de maneira útil, né, que você utilize esse tempo de maneira útil. Inclusive, uma curiosidade é, falando sobre planejamento, a gente planejar o tempo útil também, desde que isso não seja muito neurótico, que a gente não fique muito amarrado nisso. Ai, meu Deus, agora eu tenho 10 minutos para tomar um banho e sair correndo. Mas planejar o tempo livre também é importante, ou senão você faz com que ele não se torne produtivo no que diz respeito a descansar. Às vezes você está descansando, mas a mente está lhe cobrando. Ah, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo, eu devia estar assim. Então, você não descansou. Então, se você tem um carnaval que você não vai curtir, você tem algumas opções, né, uma delas é se fechar um pouco com sua família, ou até mesmo com você mesmo, para pensar um pouco, já que a maioria das pessoas ainda tem essa ideia de que o ano começa depois do carnaval, então pensar um pouco o que vai ser o teu ano, como vão ser os dias seguintes. Se você não sabe como fazer isso, você pode procurar ajuda. O Jean, inclusive, deixou uma dica ótima já, né, de objetivos dentro daquela metodologia que ele mencionou, do Smart. Ou, se você não quer planejar necessariamente, você pode usar esse tempo para visitar pessoas que, ao longo do tempo, você não visita. Ver determinados filmes que te construam como pessoa, né, passar um tempo de qualidade, realmente. E aí, quando entra de qualidade, é imprescindível que a gente largue um pouco a tecnologia para a gente ter um tempo de qualidade. É impossível ter um tempo de qualidade respondendo WhatsApp, é impossível. E nós não estamos nem ali naquele momento, nem com a pessoa que nós estamos respondendo, né. Então, é importante desligar-se um pouco dessas redes sociais para focar um pouco em você mesmo. Você tem opções de como pensar, né, alternativas para pensar um pouco sobre a sua própria vida no Carnaval. Maravilha, bom, o papo está maravilhoso, mas temos que chamar o intervalo comercial.